Olá, engravatados! No vídeo de hoje nós vamos continuar o tema de punho de camisas. Semana passada nós fizemos um primeiro vídeo falando sobre três modelos de punho de camisa, o arredondado, o mitrado e o quadrado. Se você não viu esse vídeo, dê uma conferida lá, é só clicar na sugestão de vídeo que está aparecendo aqui em cima na tela, né? Ou tem o link na descrição também, se você estiver assistindo no seu celular, por exemplo. Clica lá, dê uma conferida naquele vídeo e depois volta aqui porque hoje a gente vai continuar falando outros modelos, alguns outros modelos de punho de camisa que existem. E eu já conto com o seu like já no início desse vídeo, só por a gente ter cumprido a palavra, né? De falar mais sobre o tema numa semana seguinte. Bom pessoal, então continuando a falar sobre os modelos de punho de camisa que existem, nós temos um modelo mais diferente de todos, que é o punho francês. O punho francês, ele é o seguinte, ele tem o dobro de tamanho, né? Pensa nesse punho da minha camisa aqui. O francês, ele é o dobro, ele teria mais uma parte aqui e ele não tem botões. Por que ele não tem botões? Porque ele é feito especificamente para ser usado com abotoaduras. Então, quando você vai usar, você dobra aquela parte extra aqui, junta, né? Ele não vai ficar abotoado assim, ele vai ficar, né? Como vocês já viram, camisa sendo usada com abotoadura, ele vai ficar assim. E aí você, nos furinhos aqui, né? Na casa dos botões, você atravessa a abotoadura e ele vai ficar assim. E ele tem essas duas partes, né? Que fica bem resistente, fica bem interessante esse punho francês. O punho francês, ele pode ter o modelo quadrado e o modelo arredondado, né? Que quando você coloca assim, né? Essa ponta ou vai ficar arredondadinha assim ou vai ficar quadrada. E no caso específico do punho francês, o quadrado é considerado mais formal. Claro que, por natureza, o punho francês é muito mais formal que qualquer outro dos que a gente já falou, né? O quadrado, o mitrado, o arredondado. O punho francês, no quesito formalidade, ele ganha de todos esses. Tanto é que você costuma muito ver, né? Se você procurar aí na internet, né? O punho francês, você vai ver muitas pessoas usando ele com smokey, né? Numa vestimenta muito mais formal. Só que, pessoal, isso não precisa ser uma regra. É totalmente possível e aceitável você usar o punho francês no seu dia a dia. Se você é um homem que não liga de ser o centro das atenções, né? De ser reconhecido por sempre estar bem vestido, você pode muito bem usar o punho francês no seu dia a dia. Porque, pensa no seguinte, a mulher, ela tem as joias, né? Brinco, colar, etc. Que ajuda a incrementar o visual dela, né? Dando um requinte, uma fineza no visual dela. O homem tem as abotoaduras. As abotoaduras são consideradas joias masculinas. Então, se você tem uma coleção legal de abotoaduras, você pode muito bem usar elas no seu dia a dia. E aí, você usa com o punho francês. Agora, se você não quiser mesmo usar o punho francês, ou você tem vontade de usar a abotoadura no dia a dia, mas não tem uma camisa com o punho francês, porque é uma camisa difícil de se encontrar, e quando encontra, não vai ser tão barato assim, né? Tem uma opção, tem uma alternativa bem interessante, que é um punho que eu chamo de punho versátil. Esse punho não é propriamente um modelo, um estilo diferente. É apenas um punho de camisa normal, que algumas marcas acrescentam um detalhe a mais, que torna possível você usar ele com a abotoadura. O que eu quero dizer com isso? Vou desabotoar o meu aqui e mostrar pra vocês exatamente. Nessa parte aqui, ó, da aba do punho, que ficam os botões, algumas marcas acrescentam esse furinho, né, chamado de casa, do lado de cá também. Então, por exemplo, aqui na minha tem esses dois botões, um do lado do outro, né? Eles acrescentam uma casa de botão no meio dos dois aqui. Aí, o que que acontece? Você pode muito bem usar ele abotoado, ou, se você quiser, junta aqui e usa com a abotoadura. E não tem problema os botões ficarem aqui, porque ele vai ficar, né, virado pro lado de dentro, né? As pessoas não vão ver. Tem algumas marcas que fazem um negócio mais interessante ainda, que é o seguinte, a camisa tem um botão só. Aí, eles colocam uma casinha extra aqui, bem em cima do botão. E aí, o que que acontece? Você pode pegar esse botão que tá aqui, virar ele pra dentro, né? Através da casinha, você vira o botão pra dentro, ele vai ficar escondido aqui, e você usa a camisa com a abotoadura. E as marcas que fazem isso, geralmente elas fazem essa casa extra num punho quadrado, até pra ficar parecido com a questão mais formal do punho francês. Mas é possível achar no arredondado também, tá, pessoal? Mas talvez você já esteja querendo comentar aí embaixo, né, falando assim, Ah, engravatando, essas camisas com punho diferentes são muito complicadas de achar, muito difícil. E eu respondo, é mesmo, é muito difícil de achar camisa assim, com punho francês, com esse punho versátil. Mas aí você tem duas opções. Ou você compra de sites internacionais, tipo o Ebay ou a Amazon, que são dois sites excelentes de compra, né, que tem roupas de excelente qualidade. Ou se você conhece alguma costureira ou um alfaiate de qualidade, que possui um bom maquinário, você pode levar a sua camisa lá e pedir pra eles customizarem. Pra uma costureira de qualidade, que sabe trabalhar bem com isso, não vai ser difícil ela tirar o botão da sua camisa ou acrescentar uma casinha a mais de botão do outro lado. Vai ser tranquilo pra ela. Então essa é uma opção interessante pra você aí que quer começar a usar a botoadura, mas não consegue achar um punho francês pra comprar, por exemplo. Bom, pessoal, é isso aí então. Nesse vídeo nós mostramos aí pra vocês mais dois punhos de camisa bem legal, né? Eu acho que são os mais legais e eu tenho certeza que você gostou também. E mostra isso pra gente dando like nesse vídeo, que eu vi que muita gente deu like no vídeo interior. Então eu quero ver esse vídeo aqui com bastante like também, hein, pessoal? Não se esqueça de comentar aí embaixo. Eu tenho certeza que você tá pensando em levar sua camisa na costureira, não tá? Conta aí pra gente. Compartilha esse vídeo também com seus amigos. E é claro, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal Engravatando, porque toda semana tem vídeo novo aqui. É facinho se inscrever, hein? É só clicar no botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau!